O evento entrou oficialmente no calendário da cidade, após aprovação na Câmara dos Vereadores, na última segunda-feira. O evento deve contar com diversas atividades pela cidade e faz parte de uma série de atividades, portanto, organizadas por movimentos negros do Paraná. A ideia é chamar a atenção para o mês da consciência negra. O projeto de lei é de autoria da hoje deputada Carol D'Artora, do Partido dos Trabalhadores. Durante o período em que ela ocupou um cargo aqui como vereadora da capital, hoje ela é deputada federal, trabalha lá em Brasília. Com a saída da D'Artora, as vereadoras Jorge Aprats e também professora Josete, as duas também do Partido dos Trabalhadores, assumiram a coautoria deste projeto para que ele tramitasse, continuasse ali o seu regime na casa. Apesar de agora ser um evento oficializado no calendário municipal, a Marcha do Orgulho Crespo acontece desde 2016 em Curitiba e tem como referência movimentos parecidos, idealizados ao redor do país, principalmente na cidade de São Paulo, que tem a maior manifestação neste sentido. Durante o evento de amanhã, acontecem atividades também na Universidade Federal do Paraná. A ideia é abrir um espaço para que a cultura negra seja referenciada, desde cortes de cabelo típicos a danças originárias da África. Também está confirmada a Feira Afroempreendedora na Praça Santos Andrade e a apresentação com eventos culturais de graça. Durante a tarde, na Boca Maldita, começa oficialmente a marcha que vai caminhar pelo centro da capital. Quem comemorou a inclusão da data no calendário da cidade foi a própria autora original da medida. Vamos ouvir então o que disse a Carol D'Artora. Estamos saindo aqui da Câmara Municipal de Curitiba, muito felizes porque conseguimos aprovar o projeto que coloca a Marcha do Orgulho Crespo no calendário do município. Foi um projeto que eu propus enquanto vereadora ainda em Curitiba e que a vereadora Jorge assumiu a coautoria muito bravamente. E hoje a gente comemora a instituição dessa data no mês de novembro. Aqui em Curitiba, essa cidade que infelizmente já teve tantos episódios de racismo no comércio, de situações de discriminação racial, inclusive a iniciativa da marcha foi essa. E é uma honra para mim, agora mesmo como deputada, ver os frutos daquilo que a gente iniciou na vereança aqui em Curitiba. A gente recebe muitos elogios dizendo que esse mandato de vereadora aqui em Curitiba foi um mandato que contribuiu 50 anos em um. Então é essa contribuição que a gente vê acontecendo, são esses frutos que a gente vê se espalhando, inclusive porque a gente teve a oportunidade de trazer recursos financeiros para a Marcha do Orgulho Crespo, para que ela pudesse crescer e se estruturar e a gente deseja que ela se estruture mais ainda, que as pessoas possam prestigiar as atividades culturais, prestigiar a beleza, a cultura negra na cidade de Curitiba. Então estamos aqui comemorando, muito felizes. A votação na Câmara de Vereadores ocorreu sem muita polêmica, foram 23 votos favoráveis. O único vereador crítico à inclusão da data no calendário da cidade foi Eder Borges, do Progressistas, que votou de forma contrária ao texto. Agora, 4 e 6. Vamos em frente com informação para vocês.